Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Oi pessoal, a gente está aqui com a Lagoa TV e estamos aqui na nossa loja Irmãos Guimarães. Olha, a gente estava falando aqui com o Daniel, parece que faz tão pouco tempo que a loja Irmãos Guimarães estava chegando aqui pra ser inaugurada e a gente já está praticamente quase completando um ano de atuação no mercado aqui da loja Irmãos Guimarães. Bom, a gente tem alguns recados importantes. Celular, né pessoal? Quem é que vive sem hoje? É impossível viver sem celular. A gente usa pra trabalhar, pra falar com os filhos, falar com a mulher, falar com o chefe. Só que aí, meus amigos, geralmente eles deslizam das mãos e caem. E como gostam de cair. E aí a gente precisa de manutenção, porque não dá pra ficar sem celular. E aqui nas lojas Irmãos Guimarães, aqui na Avenida Cis Brasil, em Tapes, está rolando uma baita promoção, uma promoção muito bacana. Em dez vezes você consegue consertar e fazer a manutenção no seu celular. Exatamente. A gente está com essa promoção, né? De todos os aparelhos, no caso do conserto, o que for, vai ser em dez vezes sem juros, tá? É a questão do conserto, a troca do combo, né? Do celular, do seu tablet e de computadores também, né? Está notebook ou a CPU, né? Tudo em dez vezes sem juros, conserto. E a loja também, em questão de acessórios, né? Para o seu celular, tudo em seis vezes sem juros também. Bom, Daniel, daqui a pouco está chegando o dia dos pais. E vamos combinar que mudou a configuração. Existem muitos pais jovens. Quando eu falo de pais jovens, pais que gostam de videogame, que quem pensa que é só para o filho, eu considero, Daniel, o videogame, o cara chegar aqui dentro da loja Irmãos Guimarães, eu considero o videogame um presente tanto para o pai, para o filho, é um presente para a família, porque geralmente o pai joga com o filho. E está chegando o dia dos pais, pode ser um presente que o próprio pai pode dar para a família, ou que o filho pode articular ali com a mãe, vem aqui nas lojas Irmãos Guimarães e dá esse presente. O que nós temos de videogame? Quais as linhas que a gente tem aqui nas lojas Irmãos Guimarães, Daniel? Bom, a gente tem a linha, então, do Xbox One, né? E tem também o Play 4. No caso, o que a gente teria na loja, né? Inclusive, também, os controles, jogos que precisarem, né? Também seis vezes sem juros. Qualquer uma dessas marcas, né? Todos com um ano de garantia. E é um excelente presente também, realmente, para o dia dos pais, para curtir junto com os filhos, né? Então, seria isso aí. Pessoal, então não tem desculpa, né? Está chegando o dia dos pais. Esse é o presente que nós, aqui da Lagoa TV, estamos recomendando para você. Videogame. Acerta em cheio. É um presente para a família. Passa, então, nas lojas Irmãos Guimarães e adquira esse presente. E aí, Daniel, como é que estamos há quase um ano aqui no mercado de tapes? Como é que está a situação lá em Camacuã? Tem novidade de Camacuã, né? Olá, Walter Santos. Olá, você que está assistindo para mostrar a nova loja, Gil. Uma novidade aí nessa semana que foi inaugurada aqui em Camacuã, a nova Irmãos Guimarães. Quais são as novidades da loja, além desse espaço bem mais amplo, né? Olá, tudo bem? Estamos em um novo ambiente, né? Aqui em Camacuã, a Irmãos Guimarães completa, no mês de agosto, cinco anos. E, nesses cinco anos, uma mudança de endereço em frente ao antigo ponto que nós tínhamos. Um espaço muito mais amplo, mais aconchegante para o cliente. Poder expor mais produtos, variedades dessa linha tecnológica que, cada dia, surgem novos equipamentos. Então, estamos muito felizes, nossa equipe, por ter inaugurado esse espaço bem bacana, mais amplo. Podemos trabalhar com uma linha mais ampla, agora que a gente está trabalhando com uma linha de presentes, né? Bem bacana, que também se encontra na loja de tapis. São canecas, decorativas, uma linha geek, né? Com produtos de séries, filmes, jogos, de games, né? Então, pode conferir aqui na loja em Camacuã ou em tapis toda essa linha de produtos. São relógios, quadro, né? Uma área bem ampla de presentes. Inclusive, agora, para o Dia dos Pais, uma ótima opção para presentear o seu pai. Geu, qual é o endereço da loja aqui em Camacuã e também é de tapis? Porque tapis continua sempre forte a loja, né? Sim, sim. Aqui em Camacuã, ela está na rua Zeca Neto, 945. E em tapis é na Avenida CIS Brasil, bem em frente ao novo centro. Tá certo. Então, você já sabe, precisou consertar o seu celular, precisou de presente, você procura a loja Irmãos Guimarães aqui em Camacuã e também em tapis. É certo? Voltero, é contigo aí. A gente valoriza todo esse empreendedorismo, essas pessoas que acordam no sábado, que estão ao lado do cliente, porque realmente é o nosso comércio aqui, ele é muito valente e a gente está sempre ao lado aqui das lojas Irmãos Guimarães. A gente que agradece aqui e também o apoio de vocês, né? Então, a gente só tem a agradecer mesmo por tudo aí que tem feito pela gente e continuamos na luta aqui. Vocês estão sempre habituados a fazer feedback, né? Qual é o feedback que vocês fazem do trabalho aqui nosso da Lagoa TV? O que dá para melhorar? O que dá para piorar? Olha, a gente aqui agradece o apoio que vocês têm dado e resultados excelentes, né? E continuamos nessa parceria aqui, se Deus quiser. Vamos em frente. Vamos em frente. Então, pessoal, dia dos pais. A gente vai dar um giro agora pela loja, mostrar aqui na edição. Nossa dica é Playstation 4. Sonho de consumo, dá para fazer até 100 vezes sem juros. Estragou seu celular, como estraga, né, pessoal? Estragou seu celular, em 10 vezes você realiza a manutenção aqui nas lojas Irmãos Guimarães, bem aqui na Avenida CIS Brasil, em TAPS. Daniel, bom final de semana e uma boa semana, Bertinho. Muito obrigado. Muito obrigado para vocês também. Um excelente final de semana. Volter, ainda aqui em Camacuã, na loja Irmãos Guimarães, a gente vai mostrar justamente os novos produtos. Geu, rapidinho aqui, mostrando, porque tem de tudo. Tem caneca, tem o caneco, tem aquelas lembranças para a parede também, né? Exato. Tem também o avental e muitos outros produtos. Exato. Qual é a dica de presente para o Dia dos Pais aqui em Camacuã, na loja Irmãos Guimarães? Assim, nós temos essa caneca personalizada, né, melhor pai, aperfeiçoado com o tempo, a mesma linha segue nesses avental para churrasco, o pai que gosta de cozinhar, né, gosta de fazer a comida, bem bacana. Tem os quadros, né, um quadro que é cofre junto, né, você coloca o dinheiro aqui. É bem, bem bacana, bem variado, bastante produtos. Tem as caneca de chope, bem bacana. Para aquele pai que gosta do motociclismo também, né, tem várias linhas para todo tipo de pai. Exato. Uns quadros bem bacanas relacionados a motos, carro, né, bem, bem bacana, sim. Tá certo. Esses produtos se encontram aqui em Camacuã e também em Tapes, né? Isso mesmo, aqui em Camacuã e em Tapes também você encontra todos esses produtos aqui. Então já sabe, presente de Dia dos Pais é nas lojas Irmãos Guimarães.